É o DJ Igor, ela vai sentar Esse é o DJ Igor, vai fazer você sorrir Só pra aquecer, vem mamana aqui Só pra aquecer, vem mamana, vem mamana Só pra aquecer, vem mamana aqui Vem mamana aqui, vem mamana aqui É o bonde do DJ Igor, deixa elas maluquinhas De maconha, vodka, whisky, tequila ou de balinha Deixa ela chapadona, muito cheia de sessão Joga a buceta pra frente, bate, 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 bate Cabo dá no chão, joga a buceta O DJ Igor tá deixando elas malucas E quando toca enlouquece quem escuta E na madruga pro bonde ela fez promessa Não esquece, eu vou cobrar, a hora é essa Falou que não, mas quero ver ela não aguentar Dois vai na boca, um no cu e um na jota E tão só, tão só, tão só mulher Eu sei que você gosta Oi novinha safada, senta pro Igor Que essa ideia pode vir pra cá Eu vou meter pica nelas Pode vir novinha Eu vou meter pica nelas Pode vir pra cá Eu vou meter pica nelas Eu vou meter pica nelas Pica, 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 pica Eu vou meter pica nelas Pica nela Pico, coi E ai bi tem grito de vestir Cê é louco e cachorreira Para desse jeito eu não aguento não, caralho Cê tá um minuto aqui tudinho me já no Guaraná Eu não tô te entendendo Esse é o DJ Igor, vai fazer você sorrir Só pra esquecer, vem mamando aqui Só pra esquecer, vem mamando aqui Só pra esquecer, vem mamando aqui É o bonde do DJ Igor, deixa elas maluquinhas De maconha, voz, de whisky, tequila, de baninha Deixar ela chapadona, muito cheia de sessão Joga a buceta pra frente, bate, 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 bate Bate cabuda no chão, joga a buceta Bate cabuda no chão, joga a buceta pra frente Bate cabuda no chão O DJ Igor tá deixando elas malucas E quando toca enlouquece quem escuta E na madruga pro bonde ela fez promessa Não esquece, eu vou cobrar, a hora é essa Falou que não, mas quero ver ela não agitar Dois vai na boca, um no cu e um na jota Então só, então só, então só mulher Eu sei que você gosta Oi novinha safada, senta pro Igor que essa ideia Pode vir pra cá, eu vou meter pica nelas Pode vir novinha, eu vou meter pica nelas Pode vir pra cá, eu vou meter pica nelas Pica, 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 pica Legenda Adriana Zanotto